Bom dia, bom dia galera de Itapipoca e do Brasil geral que está assistindo a esses vídeos. O Confecções, empresário, o Confecções e radialista Otacírio Mesquita. Tá valendo aí, muito bom dia pra você. Bom dia cidadão amigo, bom dia pra você amiga dona de casa, que vem escolher aquele look lindo aí, aquela peça de roupa masculino, femininos, adultos e infantil. Seja bem-vindo, vem pra cá. Tentando a dois piques com o nosso bote de invento aqui no centro de Itapipoca. Olá, dentes os camelôs, irmãos, procura aí o Confecções, esse é o cara. E detalhe, e o barrigudinho também, homem da life. Avisando que o nosso patrocinador, contatos para show, eventos, pode que eles patrocinem ele. O Confecções, esta peça aqui que faz a alegria acontecer todos os dias de nossas vidas. Vem pra cá, porque aqui o amor fala mais alto ao teu coração. Se for pra ir pra outra loja, tem que passar o empresário pra autorizar, né? Por incrível que pareça, se você for pra outra loja, tem que passar nenhum Confecções pra ele autorizar. E o barrigudinho e o Otacínio Mesquita, ao seu evento, pra alegrar e deixar você mais feliz ainda de bem com a vida. Valeu, é show papo, bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.